É, acabei de editar o vídeo ali, vi que eu perdi metade do vídeo por causa que eu coloquei o microfone errado Que tristeza, viu? Perdi o vídeo quase inteiro E tinha ficado tão bom os agradecimentos que eu fiz, mandei alguns salves Mas eu perdi como vocês viram aí, que eu falei no outro vídeo aí pra trás Mas tá bom, é isso aí, já vamos começando mais um outro aqui também É bom? Ô Milene, é isso aí, vamos lá, vou comprar uma maromita agora, né? Hora do almoço, hora de comer já Vocês sabem que eu vivo reclamando do meu cabelo, né? Pois é, é isso aí, não é nem 7 horas da manhã, já tô indo pro salão Hoje é meu dia de princesa É, bicha? Dar um traço nessa juba aqui Ele tá muito ruim Fazer um tratamento ali Tratamento não, né? Um relaxamento Acabar com esse negócio ruim aqui Cheio de ponta dupla, dar um trato no bichão Eu não sei como que vocês mulheres aguentam isso Faz 20 minutos que... Faz 20 minutos que ele passou o negócio aqui no meu cabelo, eu não tô aguentando de coceira Olha, parabéns pra vocês, viu? Agora eu vi mesmo, eu sou fraco pra dor Eu também Mel, cabelo do tio ficou bonito? Muito bonito ou não? Hã? Ficou bonito? Tá de parabéns? É Eu tô aqui, né? Virando aqui já Quando eu estiver descendo ali, eu já mostro Porque... Tava precisado, meu cabelo tava muito ruim, foda e eu não queria cortar Então fiz esse tratamento aí Vamos lá, aproveitar que agora aqui dá uma melhorada na iluminação Quer ver como é que tá o cabelinho? Olha só isso aqui Olha isso Não tá aparecendo muito bem Mas olha que engraçado Olha isso aqui Mas agora eu já tô chegando aqui no salão Aí já vai dar um prato aqui no visual Então assim ficou meu cabelinho, olha Olha que show Depois eu vou pegar ele certinho depois do banho Mas é isso aí Oi, como é que vai chamar a velha? O que que você tá vendo aí? Um cachorrinho Um cachorrinho? Ah, que eu ia... Quando eu era mais pequena, eu e a vovó Todo dia eu ia vir ver o cachorrinho Aê? Ah, tô vendo ele Onde você tava? Hã? Onde você tava? Longe É, agora Ah, agora eu tava na roça do vovô Depois ele pegou um caminho pra vir Ah, entendi Já estou aqui no sábado à noite Indo viajar Com uma viagem secreta Que eu não posso falar agora com onde que vai ser Entrei na pista aqui agora Curti esse final de semana Vamos ver se vai dar bom Eu ia de moto, mas tá muita chuva e não dá Eu vou ter que ir com o Tobias pra rodar hoje Faz tempo que ele não anda Mas é isso aí A gente vai com Deus E eu vou mostrando pra vocês como é que vai ser essa bi-hype Bom dia já Dois horas da manhã Partindo de viagem Pouco cachorro aqui na rua não Gostei disso É isso aí, tá? Já vamos entrar no ônibus aqui Vem comigo Já estamos na metade do caminho Acabei de fazer agora aqui a primeira parada Voltar pro busão Tem mais duas horas de viagem ainda Acabamos de chegar aqui O pessoal já tá todo reunido ali dentro do ônibus Ó A fila tá enorme A gente ainda veio mais cedo E você vai pegar a fila Mas vai ser um bom dia Final do dia que já Estamos cansados né Ju? Estamos cansados E vocês já descobriram onde a gente tá Já descobriu? Daqui a pouquinho a gente vai embora E lembre-se Se não deixou o like Já deixa o like Se não for inscrito Já se inscreva no canal Já fortalece aí pra nós Bom rapaziada Hoje já é um novo dia Cheguei muito cansado ontem Nem deu pra falar com vocês Mas deu tudo certo O rolê foi bom Acordei cedo hoje já Cansado pra caramba Vamos lá tomar o café da manhã Fazer na verdade O café da manhã Porque não é fácil não É isso aí O rolezinho foi da hora O problema é que Eu sou muito branco Queimei demais Tá tudo dolorido a minha pele já Meu nariz tá ruim São coisas que acontecem né E olha que eu passei protetor Mas não foi o suficiente Galera eu tô muito bravo Fiz uma cagada ali agora Eu tava ali editando os vídeos Editando esse vídeo Aí eu acabei sem querer Não sei o que eu fiz lá Acabei perdendo alguns arquivos Bem na hora que eu tava editando A parte que eu fui no cinema Aí infelizmente não vai dar pra pôr essa parte aí Mas é isso aí Só sei que eu fiquei louco de pré-treino Que ela me deu lá Mas foi muito da hora Valeu muito a pena o rolê E vai ser o próximo vídeo Ok? Vou pra academia agora Bater aquele treinão de sempre Bom meninos e meninas Então é isso aí O vídeo vai ficando por aqui Eu já vou finalizando ele agora Quero agradecer a cada um de vocês Que já assistiu até agora Se não for inscrito Já se inscreve Se não deu like Já deixa o like aí E como o próximo vídeo já foi gravado Fique agora então Com algumas cenas do que vem por aí Então aquele abraço Um beijo pras meninas Um abraço pros meninos É nóis Valeu e fui! Vem 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 passe Vem 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 Aces horas! Téress Que ser! Transcrição e Legendas por QTSS